Olha lá, quando eu não nasço lá em cima, aparece carro lá. Olha aqui, demônio. Ô, já tem uma arrombada aqui, já, velho. Nível 5. Aqui no estado, mas não tem nada também, não. Eu acho que deu uma força. Nível 3, não vou pegar esse nível 3, não. Vou lá em cima, velho. Aí chega lá, o cara pega aí. Após. Agora após, Tuga. Ó, nível 5 aqui também, hein. Ficou junto, Tuga. Vai ela. Ah, eu prefiro ficar de Fusca. Bora. Pois é, não sei. Tem mais uma fumaça por lá do escalete, tem uma fumaça aqui. Ó, o cara vai pegar lá. Eu me lasquei. Pegaram, pegou o quê? Nível 2. Pegou nível 2. Alguém vai direcionar uma rodovia? Boa pergunta, eu tô no meio do mato. Boa. Alguém deu chegar na rodovia? Deu ruim, eu não. Deu ruim pra mim. Olha, tem aqui a desafiar e desafia. Vou atrás de um Fusca. Tá de um Fusca? Ih. Fusca. E tu vai no desafio. O pior é que os Fusca estão todos desafiados. Tá, velho. Os Fusquinhos não estão respeitando mais nós não, velho. Eles estão tretando aqui. O cara tá na minha cola agora. Eu tô aqui atrás de um Fusca. Eu não consigo desafiá-lo. Procura outro então. Cara, eu tô indo pra ponte. Meu Deus do céu, é muita pedra aqui, velho. Eu não fiz algo assim, velho. Ele vai bater na pedra, quer ver? Consegui... Consegui queputá-lo. Consegui queputá-lo. Veteu contra uma arma, né? Mas ele não tá desafiado. Fusca tá bugado. Caralho. Moço, que pegou o Lancer. Nossa, moço, é o melhor ficar do Fusca. 3 nível 7. O Ghost já foi de base. Meu jogo crashou. E aí, Zicoloid, olha. Pois é. Ziquei ninguém não, hein? Nível 8. Pelisson. Ai, 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 ai. Passar o carro eu peguei, velho. E o nick no jogo é R-Pantum. Beleza, velho. Vai logo o Pantum? É o Pantum. Aquele fraquinho é fraco. Pantum. O Pantum é do GTA, né? R-Pantum é R-Pantum. É. O carro é horroroso. Ou é bom pra dar fuga, tá? Não. Ele passa o lugar que as viaturas não passam. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Vou trocar um rode assim um pro outro. Vocês estão em comboio? Eliminator. Não. Eliminator. Eliminator. Ah, eu tô vendo uma arma que eu não é mais, velho. É só Eliminator, pode? Também? É, hoje vai, mano. Que eu tava cheio de vídeo ali. Pô. Vou jogar hoje, né? Beleza, beleza. E fazer mais vídeo. Tipo isso. Esses aqui vão sair no canal secundário. Pô, então como é que entra aí a galera também do Discord? Vou cuidar de um negócio aqui em casa. Olha lá. Falou, então. Falou. Falou. Eu vou passar aquele vídeo de inovação por tempo ali, cara. Nossa, Luke. Que bagulho bizarro aqui, mano. Nem, velho. Não sei nem o que que era. Também não sei. Mas me deu uma agonia e um alívio ao mesmo tempo. Ai, Jesus. Tem um lá em cima da montanha. Vou lá, filhos. Foi aqui na rodovia. Acabei de sair da rodovia pro festival e tu subiu a montanha. Que isso, cara? Ligado aí, meu mano. Foi o Celso que mandou cicão no Pix aí, mano. Já com a batida aí no PVA aí, meu irmão. Vamos embora. Caralho, velho. Nossa, gritou alto isso aqui, velho. A do Pix grita mais alto do que a da... Da, da, da... Da, da... É dessa, velho. Eu só ia falar a mesma coisa. Nossa, grita muito alto, velho. Que surdo aqui agora, velho. Aumentar mais, você tá doido? Vai me estourar, meus tipos. Ai, eu chego aqui em cima, eu jogo com um. Onde fizemos o Jogesté 1, vai estar entre as fumaças. Eu subi a montanha todo dia pra ter um gol. Vou descer aqui, mano. Vou subir mais. Eu acho. Viva o set. Viva o set de fumaças. Ó o Tuga, ó. Nível 7 também, isso aqui. Ó, tem um carro platicado. Viva o Fumaça. O cara pegou a Fusca 9. É, afundar, meu irmão. Ai, que Deus fez, velho. Esse 400 conta IPVA do Golf, Lloyd? É, Rocket? É IPVA do Golf, mano. Tem fumaça aqui embaixo. É, graças a Deus que é barato. É tão barato que eu nem dinheiro pra pagar o Tem. Ai, é osso. É osso. Ou eu como, eu ando de carro. Eu prefiro comer. Aí, também. Boa, anda de moto. Boa, anda de moto. É mais barato a moto. Nossa, velho. Ainda tem IPVA da moto ainda. Puta que pariu. Não botou nas contas. Olha. É sério. O mal da moto. O de moto é mais barato. Meu pai tá andando muito na moto, fala pra ele pagar a PVA da moto. É impossível. Acho justo. Ai, eu não tô nem andando na moto. Ou então de Vito. É. É melhor do que nada. A moto é o que? Uns 300 e poucos? Mano, não sei, velho. Mas acho que é. 300 e poucos. Troquei o nível 4. Eu desafiei um... Desafiei um... Adeus, cara, velho. ...porza que eu. O cara tá de RS2Z. Ah, ui. Olha lá, mano. Não tô vendo ninguém. Tem um cara pela de cá. Vamos lá. Vai ver. Segui esse aqui. Um gol, se fosse por um gol. Um gol de carasho, cara. É, então. Eu desafiei um cara e um jogo de carasho também. Tu foi de bala? Então, eu desafiei e um jogo foi abaixo. Isso. É a cena, hein? Caraca. Já não dá pra eles lá fora. Não buzinou, cara. Vem aqui, cara. O cara saiu vazado. Olha, medroso. Agora eu faço descer a montanha. Tá fechando pra onde será isso aqui? Não faço ideia, velho. Eu sei que a montanha tá dentro assim. Fecha lá em cima. Aí é foda que eu tô descendo. Beleza. Capota mesmo o carro! O cara capotou um trem, eu pego. Ah, velho. Posso fazer o quê? É o Lloyd dirigindo. Ih, a... Ah... Eu falei e fiquei nas pedras. O cara tá brincando comigo aqui, velho. Você tem aquelas pedras lá de a gente fazer a descida das âmbitos? Aham. Bateu o Neo. Nossa. A X5 só não entrou na pedra porque não tem risco. Caralho, desceu as pedras na cabana. Dois RS 200. Maravilha. Estamos ferrados. Ou é o mesmo cara que derrotou o outro? Pode ser, né? Eu sei que eu tô no nível 4 ainda. Calma, 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 calma. Eu vou para oito agora se eu não... Se tudo é certo. Caralho, achei mais pedra, velho. Que desgraça. Duny Cooper. O que é esse cara tá me seguindo aqui? É quase um mini Cooper. É, foi? Tem teste essa, velho? Olha o senhor Omar ali. Ah, mano. É nível 10, velho. O cara. Já fui para o lado errado ainda, velho. É o... É o Runigan, velho. Ah, não. Já era. Esse cara tá na live, velho. O cara tá me seguindo tem um tempão esse nível 10 aí, velho. Tomara que tu bate aí, cara. Não vai bater, não. Já era. Mesmo ele batendo, ele ainda tem aceleração pra... É, não dá, não, velho. O Valo tá aí ganhando. E eu de metrô ainda? Não é pra ir de carro, velho. Olha, sério mesmo que você mandou essa? Toma aí, ó. Vem atrás de mim aí, que esse carro seu... Que ruim do que, meu filho? Metrô. Nem é trem, não. É metrô, moleque. Só ele mesmo, ó. É uma piada. Aí, por favor. Chupa aí. Vai desafiar os runinhos. Vai desafiar os metrôzinhos, vai. Malhaço. Agora eu vou... Tem alguém no final da safe aqui? Eu tô no meio daquelas pedra pretas. Preta não, né? Afro, eu descendo. Tem uma MG1, né? Eu vou eliminar um aqui, velho. Beleza. Pô, eu não acho que o nosso é melhor, velho. Tô tretando com o cara aqui de novo. Eu vou sair eliminando todo mundo, velho. Portanto, você não me acha? Não, não. Vocês não, velho. O cara aqui, ó. Eliminei um. Já tem eu, pô. O Red já furrou. Quem que tá aí? Já tem você? Só. Então, beleza. Lindros. Lindros. Taca o Lindros aí. Não, vou ficar de runiga mesmo. Eu tento ser lindo e não consigo. Eu vou virar o Lindros. Eu dei do castão, tu vou botar o N. Tem alguém perto da rodovia? Você tá perto da rodovia, Lugo? Eu acabei de passar os painéis solar. Ah, não. Então é você que tá aqui, então. Deixa eu sair. Eu vou deixar você. Tem quatro players, velho. Tem só dois, velho. Vai ter só três. E eu tô de nível quatro. Misericórdia. Aí ferrou. Aí, pia. Essa aí vai fechar. Fechou. Não sei lá, não. Tem alguém aqui, ó. Eu vou voar. Eu tô vento, eu vou voar. Mano, cadê a fumaça de nível alto, pux? Porra. Aí a fumaça que eu achei é um mini. Fretei com a MG One, velho. Misericórdia. É, se não for na rodovia, tá bom. Na casa, Lloyd. Misericórdia. Eliminei ela. Eliminei a MG One. Boa, caralho. Vou pegar ela, não. Vou ficar com os Kark menos. O Kark é bom. Eu acho que o RS é mais negócio. Ah, é mais negócio. Opa, nível cinco, a mente. Boa, boa. Vai eliminando o... Tem só três, Luke. Tem só três, Luke. Eu sei, cara. É, eu vou sem... Vou tentar eliminar o próximo, velho. Deixa eu ver que carro que tá, velho. Tá no meio do mato aqui, ó. Ei, eu tô de Focus RS. Ele tá indo pra rodovia. É ele... Tu tá na chave de terra? Não, não. É ele. Ah, então é ele. Ele é o quê? Ele é o quê? Eu não consigo ver. Eu tô atrás de tu, tô atrás de tu. É um carrinho branco. Eu acho que ou é um Peugeot ou é um metrô. Um Peugeot, velho. Tenta com ele aí, ó. Ele pegou o... Ah, mentira que eu peguei o carro. Ah, treta com ele pra trocar. Treta com ele pra trocar. Tretou, tretou. Vou atrapalhar aí, vai. Tretou. 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 Vai. Pra onde que ia, pra onde que foi. Pra onde que foi. Pra direita. Ele tá indo pra esquerda. Vai dar só eu e o Luke na final, velho. Não é possível, cara. Vai, Luke. A balança acaba safe, velho. Não é possível não, velho. E tá aí. Eu eliminei o maior aleatório de tudo. Caramba, velho. Não é possível não. Ah, ele deu sorte, velho. Eu tô com o carro pior. Mano, agora ferrou. Não sei pra onde que vai fechar, não, velho. Pega a rodovice. Vai ter que ser. Caraca, mano. O nível 10, o nível 4 e o nível 2. Ainda bem que eu eliminei aquela MG1, hein, velho. Na moral, velho. Olha que doideira. Só sobrou nós aqui, velho. E o Luke com os carros mais merda que tem. Eu deixava ganhar o Luke. Eu deixava ganhar o Luke. Tá de mim. Acho que é pra cá, não sei. Cadê? É pra cá mesmo. Ih, vai dar ruim pra vocês, velho. Vou pegar a rodovia? Vai dar muito ruim. Já deu ruim. Já deu ruim, já. O segundo é teu, Luke. Vai embora. Pô, o cara desistiu, tá? Desistiu? Você quer ganhar? Ele tá parado. Ih. Ah, se tivesse de fusta, eu deixava você ganhar, velho. Pra você fazer a conquista. Não, pode ir, pode ir. Caraca, mano. Negócio malatório, velho. Nossa, velho. Mas dá bem que eu eliminei aquela MG1, velho. Isso não, deve dar ruim pra nós. Ela ia pegar a rodovia aqui e ir embora. É lá no final da rodovia, velho. Caraca, mano. Você fez bem. Você fez bem. Nossa. Ah, entrada de mulage, não é não? Não, não é não. Depois. É lá na rotatória. Acho que é na ponte. É. É que faz o arremesso do zóio lá na paradinha. Ih, o cara pegou a casa. Ih, eu vou até dar a volta aqui na rotatória. Pô, nada. Depois o cara tá de hack aí. Caraca, mano. Esse aqui foi top, velho. Esse aqui foi top, ó. Eita misericórdia, ó. Ah, moleque. Segura aí o Huniga. Esse aqui tá que o PVA pago, pelo menos, mano. Deixa o like. Ó. Parabéns. Você é o eliminador, mano. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Não esquece, senão muita gente sai dos vídeos aí sem deixar o like, mano. Deixa o like pra gente trazer mais eliminantes pra vocês aí. Se eu não deixar o like, eu não vou trazer mais não, hein. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fui!